Música Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Fogo de Artifício O que quem está falando é o Matheus E hoje é dia de foguetão Foguetão rajadão 19x1 da Fogos Caruaru É um foguete, como eu disse, foguetão É um tubo de 1.8 polegadas E aqui vem 19 bombas pequenas de tiro Mas uma bomba grande de tiro É um foguete top aí Bem tradicional lá na Fogos Caruaru Vende bastante E essa aqui é a caixa dele Aqui vem as informações de segurança Como que você faz para soltar da maneira correta Aqui tem o tradicional tigre Que é uma referência muito legal da Fogos Caruaru Todos os foguetes de tiro Tem um animal no verso da caixa E aqui tem as informações técnicas do produto Como eu disse É um foguete 19x1 Tem as bombas bem fortes Bem distribuídas E chama bastante atenção aí Para você soltar nas suas comemorações Agora a gente vai soltar ele Para vocês verem como que é o efeito Do foguete 19x1 Rajadão Da Fogos Caruaru Do foguete 19x1 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 Tchau, tchau.